A CIDADE NO BRASIL Como é que está? Tudo bem, amigo? Tudo bem? Bom tempo, hein? Bem-vindo a Lisboa, Benfica. Cabelo branco. Muito velho, não é? Não, nada disso. Cada fio de cabelo é cada gol que você marcasse, não é? Não foi tanto assim também. Não, foram muitos gols, foram muitos gols, hein? Foi bom aqui, muito bom. Vim buscar para levar a casa. Vou levar a casa. Vamos para casa. Boa tarde, Ian. Obrigado. Top demais aqui. Tu viveses na Arwaera, não é? Sim, lá do outro lado, né? No outro lado, mais perto. Seixão, é. Ah, estava com a família também, né? Vinha muito a Lisboa? Eu gostava de vir assim, sabe? Depois, quando tinha ali um intervalo de três, era mais difícil, mas uns três, quatro dias, assim, eu vinha, vinha almoçar aí com a esposa, a filha na escola. Às vezes, quando vinha da minha família também, né? Aproveitar para mostrar, né? É, dar uma volta com eles aí. E aí, quando eu fazia alguma coisa também, sempre vinha aqui no centro, né? Porque lá está mais afastado, né? Mais top demais. Quando era aquele... Jogos três em três dias, não dava nada. Como é que era o teu ritual? O meu era... Era treinar bem, alimentar-me, descansar, dormir... O teu dia seria igual, né? Igual, não muda para nada, né? Eu lembro que eu brincava com a Luizão, que a gente chegava junto no treino de manhã, pequeno almoço, depois treinava, almoçava no clube, sempre em Luizão. Chegava em casa quase dormindo já no carro. Aí descansava até umas quatro, cinco horas da tarde, e depois ficava em casa também, porque como o intervalo era pouco, né? Eu também senti isto mesmo que eu. Eu sempre dizia... Depois dos 30 anos, a dor não vai embora, só muda de sítio. É bem isso. Só muda de lugar, só muda de lugar. Não, vixe, mas é... Depois dos 30... E eu cheguei aqui nessa idade, né? E aí você já vai... E é isso mesmo, porque depois dessa... Quando você chega aí dos 30, 31 pra frente, o cuidado já é diferente, né, Simão? Você já tem que ter mais cuidado, né? Tem como. Fazia mais coisa, né? Se alimentava melhor, descansava mais, né? Os filhos a quererem brincar e nós não... Nunca! Só um pouquinho... Dá pra jogar cartas? Dá pra jogar... Às vezes eu acordava na madrugada, só olhava pra minha esposa e falava... Ah, não dá pra ir, não. Tá a chorar, vai lá, vai lá, João. Não, não, vai lá, tu, vai, tu. É bem isso, cara. Não, porque era o fator psicológico da Lena, Nós precisávamos estar bem. Estar bem e sentimos frescos a nível emocional e físico. Exato. Porque senão não... E nota-se, né? Que se não dorme uma noite bem dormida aí... A coisa não anda, né? Não, assim, é diferente, é diferente. Era importante descansar bem. E que ninguém nos acordasse à noite, né? Depois que a minha filha mais velha nasceu, eu falei, ó, vamos dar um tempo aí pra minha mulher, falei, ó, vamos dar um tempo aí pra gente dar uma recuperada, porque a gente sempre teve dificuldade. A minha mais velha não dormia durante o dia tranquilo e tal, mas não dormia, sabe? Acordava três, quatro vezes na noite. Aí minha mulher ia, né? Mas a gente também acordava, né? Dava aquela... Claro. Abria os olhos e depois voltava, mas travava ali, né? Quebrava o sono um pouco. Aí, ó, vamos esperar uns cinco anos aí. Depois veio a segunda que nasceu aqui, mas aí já tava já no fim de carreira, ainda bem. Mas é mesmo assim. Nós precisávamos de estar bem, treinar bem, descansar bem. Eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acabei muito cedo com 34, tu acabaste depois. Ah, justo também ali, com 35 também. Porque tive duas lesões no joelho, então chega uma altura que já não dá pra... não dá pra andar a... andar a arrastar, né? Eu me lembro que quando... nos últimos dois meses assim, eu só acordava pra ir treinar, eu falava, meu Deus, já virava sacrifício, né, cara? Aí eu falava, não. Você nunca trouxeste os teus filhos aqui aos Jairinhos Lógicos? Já, vixe. Passeava bastante aqui, vixe. Eles passeavam, tu não, né? Não, eu só ficava aí. Só sentava aí. Ou às vezes vinha minha esposa com eles. Mas... Às vezes eu vinha alguns passeios da família, mas ficava paradinho. Só eles iam pra lá e pra cá. Só ficava, ó, deixa eu aqui sentadinho. Problema na coluna também. Não dá pra andar. É, mas onde é que vamos almoçar? Almoçar vai estar sentado, né? Ah, não. Exatamente. Só pra almoçar? Só pra almoçar, é. Almoçar, lanchar. Não, mas era bem isso mesmo. Às vezes a minha família saía e falava, ó, vou encontrar tal lugar e tal pra não ficar cansado. Não dava pra fazer de guia turístico mesmo. Aqui é muito bom. Há quanto tempo já não vinhas a Lisboa? Simão, a última vez que eu vim foi em 2022, em maio, acho. Fazer um ano e pouco já. Acho que nós nos encontramos lá, sabe? Sim. A gente encontrou. Encontramos lá no estádio. Eu tenho, assim, uma ideia de trazer o próximo ano agora, trazer a família toda aqui, sabe? Ficar uma semana aí, dez dias, assim, sabe? Mas ficar só aqui, sabe? Curtir aqui, trazer meus irmãos, minhas filhas, né? Ver se eu trago meus pais. Meus pais já estão numa certa idade também, já não tá tão fácil esse deslocamento pra eles. Mas a gente tá pensando em vir aí, talvez em maio de 2024, quem sabe o Benfica sendo campeão seria top. Vai ter que ser, vai ser. Vai ser, também. Nós acreditamos, né? Também, exatamente. Nós acreditamos. Não, mas isso vai ser pra matar a saudade, né? Sim, sim, minhas filhas têm. A mais velha, a mais nova pegou pouco, né? Então, assim... Tá com que idade, a mais nova? A mais nova vai fazer cinco anos agora, em novembro. Então, quando ela nasceu, depois de seis meses eu parei. Ela não lembra quase nada. Agora, a mais velha começou a curtir, quando, sabe, aquela fase boa de cinco anos, eu parei. E ela fala muito, cara. Ela fala muito do Benfica. Pai, tem muita saudade do jogo, porque minha mulher sempre ia nos jogos com ela, né? Chegava cedo, aquele ritual todo. E eles tão muito com vontade de vir pra cá. E meus irmãos também. Todo mundo ama Portugal, cara. Muito, muito. A águia, o estádio, né? A águia, tá louco. Foi muito bom, cinco anos aqui. É muito idêntico. O meu filho também tem, o mais novo, tem nove anos. Ele nasceu um mês depois de eu ter parado. Nasceu em 2014. A mãe nunca me viu jogar. De vez em quando, ele vai ao YouTube. Mas ele também é apaixonado pelo Benfica. Ele vem aos jogos todos. E também é uma pena não ter visto jogar, né? É, isso é duro, né? Tem algumas coisas que não... Ainda bem que está no YouTube, né? Tem muitos lances lá. Parece a imagem já há 30 anos. A qualidade de imagem é péssima. Não, mas tem lá vários lances, várias magias. Algumas, algumas. Mais suas, mais suas. A gente estava até falando ali anteriormente que a gente pegou um pouquinho ali na Espanha, né? Em alguns confrontos ali, Valência e Espanhol, né? Deu pra Atlético também. Atlético também. E Espanhol. E aqui em Lisboa, o clima top? Não, aqui... Mas do outro lado também, você vê na Aruara. Sim, sim. Mas aqui em Lisboa, a temperatura é sempre muito boa. É, agradável, né? Muito boa. Passava muitas vezes aqui com o autocarro, não? Passava, vixi. Tinha... Já tem umas avenidas que você sabia que ia passar sempre, né? Pro aeroporto, pro estádio... Pro caminho de Seixal, né? Já... Que também era o nosso caminho, né? Ah, sim. Não só com o autocarro, mas com o nosso carro também, né? É que muitas vezes até era pra sair de Lisboa, né? É. Pra ir pro norte. Isso, é. O que é que tem mais saudades de Lisboa? Do tempo? Da comida? Dos amigos? Ah, de tudo um pouco, viu, Simão? Cara, com certeza do Benfica, porque aqui foram anos espetaculares, né? É... Do dia a dia, né? O grupo, a gente tinha muita amizade, né, cara? Então, por isso que também deu certo, né? De conquistar muitas coisas, né? Você sabe, mais do que eu, né? Até mais experiência do que eu. Pra se ganhar campeonato, você precisa também de um grupo de amigos, né? A gente tinha na época, eu lembro, cara. Muito, muito. E... Então... A resenha, né? Que a gente brinca ali era muito leve, o balneário. E... Isso eu tenho muita saudade. É... Das concentrações, pô. Eu jogava cartas. Jogava... Os playstates da vida aí, né? É, uma ligação muito forte, cara. A gente, assim... Às vezes você vai a alguns clubes e você fala assim, Nossa, vai concentrar de novo, cara. Aí, às vezes, você vai viajar, tem que concentrar antes. Aqui, não. Aqui era prazeroso pra gente, porque a gente se dava muito bem, né? E, assim... Comida, pô, espetacular. Cidade, o país, né? O clima. Então... Tenho saudade de tudo aqui, de verdade. Hoje a vida é lá, né? Perto da minha família, mas... Sempre que pode... A gente vem visitar. Você continua ligado ao desporto ou tá só mais a cuidar da família? É, mais a cuidar da família hoje, Simão. Mais as coisas familiares mesmo que eu tô fazendo, né? Meus irmãos sempre fizeram as minhas coisas, né? Meu irmão mais velho sempre foi meu empresário, né? Então, ele sempre direcionou isso pra mim. Aí, agora, depois que eu parei, ele foi passando algumas coisas pra eu estar fazendo, né? Que são coisas minhas também, né? E a gente sempre também se estruturou pra fazer sempre em família, né? Os investimentos sempre em família. E aí, acabou que quando eu parei, eu já tinha em mente voltar pra estar perto dos meus pais, principalmente. Hoje meu pai tá com 80, minha mãe 73. Então, já mudou muito as coisas lá. A gente tem dado um auxílio muito grande pra eles, porque eles precisam da gente lá. A gente tem até um cronograma lá. Tem dia da semana que tem um que pega eles pra dar uma volta, pra dar uma passeada, sabe? Então, é mais isso. O futebol mesmo, o desporto, é mais pela TV mesmo, acompanhando. É aproveitar a família agora. Usamos todos que estão fora, né? Exato. Do Brasil, né? E com as crianças também, né cara? Estou num... assim... Agora é uma etapa boa, que hoje você já vai na escola, você já participa mais de reuniões, né? Já vai nas festas de aniversário. Exatamente, Simão. Nossa, o que tem fé de aniversário lá, moço? Meu Deus! Demais, cara. Cada semana tem um lá. E aí você começa a ter amizade com os pais das crianças que estão na mesma classe, né? Aí acaba que são outros afazeres, né? Diferente. Mas que está sendo bem bacana, bem legal. Essa é uma das coisas positivas e também muito boas, que é poderes fazer parte do dia-a-dia das crianças. De levar à escola e ir buscar à escola, reuniões de pais, reuniões de escola, aniversários. Às vezes fica cansativo. Sim, sim. Tem horas que... Mas hoje vem feliz, né? Sim, sim, demais. A minha mais velha ainda... a mais nova ainda está tranquila, mas a minha mais velha cobra demais, cara. Às vezes não dá para eu ir, às vezes eu estou fazendo alguma coisa. Eu vou, eu levo ela no piano também. Por intermédio dela eu estou fazendo bateria, você acredita, cara? Na mesma... na mesma... na mesma classe. Na mesma classe. Porque para eu não... Falei, ah, vou ficar esperando aqui uma hora, cara, eu vou fazer. E eu sempre gostei de percussão, assim, do batuque, né? O samba, essas coisas. Ela faz piano e eu faço bateria. Bateria? É, legal, cara. Faz três meses já que a gente está. E... então é isso aí que a gente curte mais. Tem juntos? Quando você tem bateria, ela também está a ter piano? Não, é diferente. É, tem diferença, é diferente. Mas daqui a pouco... Mesmo horário, mas... Mesmo horário, é. Mas daqui a pouco, quem sabe daqui uns seis meses já dá para juntar para fazer a música. Só foi quem vai cantar. Quem é que vai cantar? Vixe! Está faltando cantor. Mas é legal, ela gosta, cara. Ela está empenhada e... Já espalhou magia no campo, agora vai espalhar fora do campo aí também na música. Eu achei que era fácil, meu Deus, coordenação. Mas é gostoso. Também... Não, é bom. Pode desconectar um pouco, né? A música também... Relaxa a gente. Relaxa a gente, né? Não, eu gosto mais de ouvir. É. Instrumentos é complicado. Só se tiver bola. Aí sim. Aí sim. Estamos a chegar aqui ao... Estádio de Maia. A tua casa, à nossa casa. Essa casa. Normalmente não entravás por aqui, não é? Entravás com a tua casa já. Direto no balneário. Já... Eras tu que colocavas a música no balneário? Não. Nunca? Ali tinha... Ali... Ou era cada um com o seu? Não. Colocava, colocava as músicas ali. Ali colocava... Uma luta, né? É. Exatamente. E por incrível que pareça, tocava muitas músicas brasileiras, cara. Aqui vocês assim... A gente tem... Não, tem ritmo. É. O pessoal colocava bastante música aqui de... Cantores brasileiros. Mas... Quem controlava mais o samba ali era mais a molecada, sabe? Mais os miúdos, mesmo que dava uma animada. De manhã ali, ia estar até mais concentrado no treino. Mais experiente, ia preocupada. Já estavas naquela fase não. Não ponhas muito altos. Tranquilo. É bem isso. Bem, chegámos a casa. Top. Saudades aqui já. Bem-vindo. Só que... Nessa porta só podem entrar sócios. Por aqui? Só podem entrar sócios. Não, espera aí. Acho que eu vou ser liberado. Os gols também davam acesso, mas... Não. Aqui, ó. Ou pode entrar, então. Obrigado, craques. Valeu. Estamos aqui no túnel dos craques. Mas nós temos que ir para o nosso relevado, não é? Passaste muitas vezes aqui na sala de imprensa. Sim. Gostavas de falar. Como é jogar? Como é jogar? Como é jogar? Imprensa difícil. Muito. Perguntas complicadas. É aqui o balneário, como tu sabes, não é? O balneário é sagrado. É sagrado. Aí é... Não podemos entrar. Não, não. Vamos para o relevado onde fomos felizes. Melhor, é melhor. Cheirinho a relva. Bom demais. Pizar a relva. Bem, Jonas. Desfruta. Desfruta deste momento. Fica aí... A ver onde é que... Fim com a baliza que marcaste mais golos. O relevado é teu. Um abraço. Obrigado, meu querido. Obrigado, craque. Tchau, tchau.